Não tem porta giratória pra barrar a nossa entrada Nós entrou pelo sistema através do chupa-cabra Lá no banco do Brasil, Itaú também é caixa No Bradesco Santander que financia a nossa farra Lá que tá o limite alto pra pagar as nossas contas Teu cartão tem um dublê e o nóis vai gastar por conta O bacana se espanta quando olha pro extrato Os moleque tão gastando Esse é o bonde do estelionato Tomo eu só moleque afiado do artigo 7-1 Marolando de XJ, Kavazak R1 Só Ferrari, Lamborghini, o de Evoque tenta a sorte Não temos peito de aço, mas a nossa firme é forte Na suíte do mirante, peio o cerveço de quarto Anuncia a encomenda, peio da 4x4 Eu mandei vir logo um bonde, Bertolossi ficou doido Amarula, Red Bull, Whisky com gelo de coco É só onda e pontaria, esse é o nosso lema Nós marola todo dia, dinheiro não é problema Foi pesadelo do esquema, do sistema financeiro Nosso bonde de terror, nossa meta é seu dinheiro Nós estamos invisíveis lá por dentro das agências Roubando sem dar um giro, tudo na inteligência Pois se der brecha, nós apronta O nosso bonde é chato Os moleque tão gastando, esse é o bonde do Vapo Vapo Pois se der brecha, nós apronta O nosso bonde é chato Os moleque tão gastando, esse é o bonde do Estelionato Pois se der brecha, nós apronta O nosso bonde é chato Os moleque tão gastando, esse é o bonde do Vapo 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 V Obrigado.